Se alguma vez tocar os teus lábios de novo Seja antes que te saiba só Se antes disso te saberem a sal e o povo A vez que seja sal do mar Em vez de gostos, gosto que nem é para dar E que se sentem chorando Lógrimas que sejam pelo vento A janela de um carro que eu vá virar E eu abrindo a prece do pensamento Do outro peito sem gostar Volto a abrir o teu sorriso Põe o teu cabelo no lugar E então volto a te beijar Volto a abrir o meu sorriso Põe o teu cabelo no lugar E então volto a sonhar Põe o teu cabelo no lugar Põe o teu cabelo no lugar Põe o teu cabelo no lugar Põe o teu cabelo no lugar